Ainda existe o milagre de Deus, tá dando tudo errado, não tem saída, mas ainda tem um milagre Alabaçou, alabaçou e caiu, tá dando tudo errado, mas ainda tem uma saída Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Deus do impossível Que abençoa grandemente a nossa vida nesta noite, se você quer levanta pra receber Levanta, receber, levanta tua mão pra receber nesta noite o teu milagre A tua vitória, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar Eu sinto a Deus abençoando nesta noite, a tua vida e a minha Quem sabe você chegou aqui e não tem saída Do um lado tá dando errado, do outro tá breitado Tá dando tudo errado, nada tá dando certo Alabaçou e cova dói, na frente tá o mar Do um lado tá o ponte pielote, do outro lado tá o miguito E agora, mas Jesus manda eu te dizer, irmão, marcha Caminha em onda, alabaçou e calabada E tu vai ver, amassou e calabada, e o teu milagre aconteceu Falta a vez, eu tô mais assim, é só você caminhar É só você andar, é só você conseguir Que Deus vai te conduzir, a vitória que você precisa Caminhada, porque tem milagre na tua vida Caminhada, porque ainda tem vitória Caminhada, porque ainda tem bênção Caminhada, porque ainda tem milagre que não aconteceu Aleluia!